Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. A tão esperada declaração de Alil Ibrahim finalmente aconteceu. A revolta de Alil Ibrahim saia nas redes sociais gerou muitas interações. Com a série KPRL CEPET sendo amplamente discutida tanto globalmente quanto na Turquia nas redes sociais, Alil Ibrahim fez uma declaração. Alil Ibrahim saia, frequentemente alvo de notícias diárias, expressou sua indignação. Aqui está a postagem de Alil Ibrahim saia. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Alil Ibrahim saia ficou muito irritado com as notícias sobre ele. Sentindo-se incomodado por ser constantemente mencionado, Alil Ibrahim saia falou sobre SLA Treclu. Recentemente, Alil Ibrahim saia ficou muito irritado com as notícias de seu relacionamento com SLA Treclu. Disse, este relacionamento acabou, deixem-me sozinho. Seria melhor se Alil Ibrahim parasse de protestar sobre isso. O que você acha? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.